Tudo normal, movimentado e sem lei, foi quando olhei pro tênis, resolvi calçar calcei Desci o morro atrás de algo que ainda não sei, fone no ouvido, ouço um beat bem produzido O meu rádio toca, quem me chama é um amigo, dizendo hoje tem frio Comando Selva tá vivo, te encontro no Arará, câmbio, desligo Irmãos, um fato bruxa aconteceu, lá no rumo da providência, três anos morreram E uma atitude correta e corrupta dos vermes, foi mais ou menos assim, perdi, perdi, foi guardado Pode pensar, vamos nascer os vermes chegando, nascerando os irmãos, eles não tem dó Os policiais tem família, tem filho, e não fizeram dar mano, é chutar Ele não tem que tá ligado, político, só homem ou combinado Veja só, como é que é que está, o povo tá sofrido E ele ira pra Miami se banhar, é legal, mano, entenda essa Caminho com a verdade, não tenha pressa Eu sei que tudo está errado, não sei não Criança jogada no chão, na vida não, eu prometi que não É triste ver seu filho, morrendo na prisão Ou então, mas por si tudo é qualquer E mesmo na vida lenta, vai se perder a sua fé É atitude, é pro solter Por ninguém que não se encara, você pode crer Toma ladrão, se liga só Os malos tão morrendo no morro, que melhor Que pesadelo aconteceu na minha vida, que eles veem que eu encontrei uma saída Ganha Jesus no seu coração, mais tarde eu te vou ver os resultados Irmão, eu sei que pergunta difícil para o pofão Como é que o povo ganha se eu ganha pão? Veja bem, mano, não se escança Eu sei que há uma saída Ganha de preta Sou mais afrita, sou mais você e os malos Sobreviver, sobreviver Sou mais afrita, sou mais você e os malos Sobreviver, sobreviver Mas eu nunca dei as costas para os meus, eu não O meu também é filho de Deus Menos de Deus, menos de Deus, menos de Deus Mas eu nunca dei as costas para os meus O meu também é filho de Deus Menos de Deus, menos de Deus, menos de Deus Vencer a meta, tirar longe do coração Seja um homem, uma mulher, um bandido A luta aqui é uma só, irmãos É um de todos, então por isso é o motivo que é a vitória Nada mais que é isso, é simplesmente isso Procure a luz, a luz da felicidade Nada é tarde, Arará Mas eu nunca dei, mas eu nunca dei, mas eu nunca dei E nunca vou dar as costas para os meus Valeu, beijão e bola Valeu, Arará, muita fé Rap nacional, a voz da favela Rap nacional Exatamente, rap nacional, a voz da favela A risada é o Brasil Aí, 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 meu alonso É, aí, 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 aí É, aí, aí, aí Aí, aí, aí É, aí, 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 aí É, aí, aí, aí É, aí, 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 aí De preto, churro, bora, eu não me engano, eu não me engano, eu fui de baixo do carro Que bateria e que rir enquanto aqui não está chorando Onde está? Onde está? Aqui é que ele não está Um minuto por aqui, o gringo não ia suportar Pelos cadernos pretos, eles querem apresentado Eles irmãos amarrados e procuraram até a morte É o amor, é Brasil, Rio, zona norte, não defenda toda sorte Tem a fé e tem de amor Porque é dinheiro que o jornal não só se foi outro país Que é bolada na cabeça e goleada no nariz Que sou bom pra nós, sangue bom então me dime Com tu calo na mão, eu beijar o chugador E se quiser se destruir, se consegue dar um puro E essa coquetel de drama, só vai, um babula, um biló Chugão, o instinto é de tudo, não vai Mistura tudo, se chama que é de novo Tem maconha, raciste, esse é seu amor Pra tentar ficar de pé, vai dar um dedo no pó Apoia-se o salãozinho, pra que você não veta A ilusão ainda que o jornal não importa A cadeia traduzir, sabe a prova do fuzil Não vira troféu, tá feio, não dá sozinha E sorriu, o corpo todo feio, de orgulho E tua família ainda tá mal Humilhada no joculo, eu não busquei O seu corpo todo privado de varão O corpo tá tratando o outro, meu dinaraça Porque é a nossa destruição E eles falam, vive que mentalmente o rosto puder E eles informam, isso é tua risa e decore Que eu tenho de novo, vou pedir com ele de Eu tô lá e meu cojo, ele não se promove É o que o gole A mulher cada batida pelo jeito, é pelo amor Que não vai estar, que agora também tem a poli E a mídia participa, que bom, que bom, é mentira A metidade misturante, que aqui nos scandaliza Porra, me diz aí, como os galé é pro panacola Não foram pro espaço, tudo continua cola E agora foi memória, que os irmãos eram levados Olha, a lisa é de malha, com o redato estocado Diferente da elite, aqui é só olhar pro lado Logo vai ter que obedecer, meu irmão que tá colado Na pista todo estourado Pelo cano do rebome, do tarde ser arrombado Quando tem esperança, se termina, eu não sou lança Se essa manhã na TV, se te voando a malcançar Tem que ir no presídio e mandar geral deitar Quem não obedecer, já me tem mais, é que matar Porque ele não sente destruição, e eles têm Dizem que mentalmente roubais o poder Leia-se, informe, sexualiza e decore Mas de corra, tudo é verdade, os seus violos Estourem, estourem, estourem Os seus violos, estourem Estourem, estourem, estourem Os seus violos, estourem Então, autoridade, ladrão, problema Tem um corpo na tua corporação O poderão pra ter, lembra de cor E pouco formado, tudo mora em ter saudade O cachorrinho da elite que quer nosso vigilado O louco que furado, em busca de um carro forte O dourado, algo fiel, pra poder trazer malante O chão, que eu cantar, todos os caixas É doença, é isso que ele faz Abre a bala, mas o cedo é no teu peito Se não não tem jeito, pode acreditar Porque o final é sempre o mesmo Muito fraco e muito pobre, eu sei que ir com mais um dobre Por isso, uma peregratória, o peregratório está no estudo É feito colateral, é um negue que não se fala O safado do naia, não teve capa na cara Mas a um que fica pobre no choque do corpo Até o dinheiro do povo O ladrão do alô, não teve choque no pau Não pode fazer nada, é que tem um brito final Não somos bandidos, não que a quina é mais pesado Com o mundo em confusão Só está tipo do lado, quantos que foram de ralo Se não abandonou, pela porra do poder Nasceu da facção Precisa na hora errada, brinca logo em alemão Pra lhe dizer que não é não, tu tá ligado Que daqui é bom, entende lá é jeito O verdadeiro inimigo vai seguir no solitante Quero essa corrente, liberta sua mente Você é inteligente, o alemão é de terror É o que tá na cinema, é de carro importado E olha pra lá pra cá, pra poder comer os arcos Não se paga, vi ali pra filha e pra calça Quando o povo aqui com ele, no chão da mão do fio A renda diz e por aí, tu resta é sempre mais a força É o que recusamos pela garrafa, nós é que é do chiqueiro E permite te dizer que é prejudicado Sempre somos eu e você No final é sempre um povo mais prejudicado E é hora da mudança, irmãos É nóis, Rap Nacional E é frumos Obrigado.